Olá, boa noite. Um universo gaúcho. O panorama de hoje está no maior acampamento farroupilha do estado. Vamos mostrar o que acontece nessa verdadeira cidade que nasce a todos os anos no mês de setembro, no coração de Porto Alegre, de onde vem e como vivem seus habitantes apaixonados pela nossa cultura regional. Um churrasco que não pode faltar e a representação da vida no campo dentro do maior aglomerado urbano do Rio Grande do Sul. Veja também como será o dia D da campanha de multivacinação neste sábado. E as gravações finais da nova série de televisão que será exibida aqui na TVE. O acampamento farroupilha é uma verdadeira cidade que nasce todos os anos em setembro no coração de Porto Alegre. Nela pulsa o amor pela tradição gaúcha. Homens e mulheres de todos os cantos do estado vêm para a capital viver essa paixão e reproduzir no maior centro urbano do Rio Grande do Sul a realidade da vida rural. A Dalva Bavarezco está no Parque Harmonia e agora nós vamos conversar com ela e saber como é que está o clima por lá. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. O clima aqui está chuvoso, como vocês conseguem ver aqui atrás. Tem bastante água acumulada e isso, claro, está prejudicando um pouco o movimento. Mas mesmo assim tem gente que se aventura, vem para cá e fica andando pelos corredores mesmo com esse tempo de chuva. Um dos lugares que mais recebe visitantes é esse em que a gente está, que é a Feira do Artesanato, coberta com bastante opções para quem quer comprar alguns itens da cultura gaúcha. Aqui ao lado, por exemplo, vocês conseguem ver que tem cuias, tem bombas, o espeto para fazer churrasco, muita indumentária gaúcha que é vendida aqui. E a gente conversa agora com o gerente dessa loja em que a gente está, que é o Alisson, para saber, Alisson, como estão as vendas? Boa noite. Até agora as expectativas são boas, a gente vem alcançando nossos objetivos. Infelizmente está chegando esse final de semana com chuva. Prejudicou um pouco o movimento, é claro, mas a gente nunca perde o foco. Nosso objetivo é alcançar a meta e estava bem próximo já de alcançar o objetivo do ano passado. Mas infelizmente essa chuva atrapalhou um pouco. Mas próximo do sábado aumenta bastante o pessoal, eles vêm, procuram. Tem bastante turista, bastante gente de fora também, como tu disse aqui, é bem procurado nosso espaço, né? Para o pessoal conhecer alguns produtos, como as cuias, as bombas. Qual é o item que mais sai, os itens que mais saem? É, o item mais procurado é a cuia, né? Como sempre, o pessoal quer levar uma recordação, nós gaúchos também, sempre trocando a cuia, a bomba, essas coisas. Então, o que acaba mais saindo mesmo é a cuia. A cuia que a gente trabalha com a gravação na hora também. E aqui são 50 expositores, 50 bancas esse ano. Vocês ganharam também um piso que não existiu ano passado, é isso? Isso, isso. Esse piso aqui que foi feito, né? Está bem regular, assim. É bom porque, como tu viu, o harmonia todo ano sempre chove, né? Então, esse piso ajudou bastante a gente por causa para a água não vir tomar conta. Então, ficou bem bom. E para ninguém fugir daqui no dia de chuva. E isso, para o pessoal poder vir, né? Porque é inevitável, sempre chove nesse mês, assim, nessa época. Então, já estamos acostumados já com essa chuva. Tá certo, Alisson, muito obrigada. Bom, o acampamento Farroupilha, aqui de Porto Alegre, esse ano, está completando 30 anos de história. Mas, a origem dele remonta a mais décadas atrás. Começou lá pela década de 70. E quem vai contar para a gente essa história é o Felipe Prestes. Vamos ver na reportagem. O acampamento surgiu oficialmente em 1987. Mas, desde os anos 70, grupos tradicionalistas utilizavam o Parque da Harmonia para atividades no mês de setembro. Quando a transferência do desfile veio aqui para Loureiro da Silva, aqui perto, o pessoal achou muito cômodo e um lugar muito bom. Um parque aqui aberto, aberto ao público, um parque bem arborizado. Eles vinham para cá com seus animais, vinham se preparando na madrugada. Depois já começaram a vir um dia anterior. Vinha em dois dias, três, quatro, cinco, uma semana, já vinha com seus caminhões montar acampamento de barracas junto aos caminhões. E aí, com esse crescimento, com esse número de pessoas que foram aportando aqui no parque para se prepararem e acamparem para o desfile, foi surgindo a necessidade de se começar a organizar o mínimo de infraestrutura para receber esse pessoal. E a tradição vem de família. O pai do atual presidente do MTG coordena um dos locais mais antigos do acampamento. Ele acompanhou a trajetória do evento desde antes do início oficial. Ali pelos anos 70 e poucos, o Bento Gonçalves fazia ronda, chama crioula ali no Bento Gonçalves. Tirava a ronda no monumento do Bento Gonçalves. E na frente do Julinho tinha um acampamento, que era onde a gente ficava ali para a ronda da Semana Farrupilha. Mas aí era só dez dias ali. E depois ali a gente saía dali, não tinha para onde ir, nós íamos para cá. E se reunia aqui os cantores, tocar gaita, cantar, trovar. O acampamento Farrupilha começou a dar uma grande guinada em 1999, quando o MTG assumiu a coordenação do evento. Aos poucos, foi criado um regulamento. As barracas de lona, que por muitos anos fizeram parte do cenário do acampamento, foram proibidas. Os piquetes foram obrigados a apresentar atividades culturais. E o evento deixou de ser apenas um encontro de tradicionalistas para ganhar um caráter turístico e comercial, mas sem perder o significado. Nós podemos aqui, dentro da capital, no coração de Porto Alegre, poder reviver, em muitos piquetes, um pouco dessa nossa tradição, um pouco da nossa cultura, diria, desses nossos usos e desses nossos costumes que nós herdamos. De nossos pais, nossos avós, de nossos antepassados. Que não é algo que é de propriedade do acampamento Farrupilha, muito menos do MTG. É algo que é de propriedade da sociedade gaúcha. E essas tradições são lembradas principalmente nas conversas à beira do fogo de chão. Pois a amizade é um dos principais motivos que traz pessoas aos piquetes. É uma alegria imensa, porque além de renovar, reviver a nossa tradição do Rio Grande do Sul, é aqui um prazer para que a gente encontre amigos, aqui é vizinho, é um do lado do outro, um ajuda o outro, e assim, é uma amizade que não tem igual. Um de cada canto, assim, né? Então cada um tem uma história diferente, né? Mas todos, assim, reunidos nessa coisa da tradição, né? Tem essa coisa em comum, né? Da tradição, dos costumes nossos aqui, né? O Felipe terminou a matéria aí mostrando a importância da amizade para essa junção no acampamento Farrupilha. Mas eu estou aqui com um entrevistado que vai comentar um pouquinho mais sobre esses 30 anos de história. Olha, é o Luiz Lamezon, coordenador da primeira região tradicionalista, que inclui aqui de Porto Alegre. Luiz, a gente falava que o churrasco e o bom chimarrão também são um dos motivos, né? Boa noite. Boa noite. É, realmente, o churrasco, o chimarrão e, bem dizer, a culinária do Rio Grande do Sul serve de aproximação entre os amigos, né? E o que ocorre dentro do acampamento Farrupilha, nos galpões, né? Os amigos se reunindo, comendo um bom churrasco, muitas vezes um bom carreteiro, né? E junto com isso, o principal, o nosso tema principal, que é a hospitalidade, que vem através do chimarrão. Isso aí é o que nós desenvolvemos aqui no acampamento. Agora, a gente comentou, né, que são 30 anos de história. Como é que começou essa história toda? Bom, o acampamento Farrupilha começou como sendo o pozo dos cavalarianos que vinham para o desfile de 20 de setembro. Aonde foram se formando os grupos, os piquetes. E aí, em 87, que esse ano estamos completando os 30 anos, o acampamento foi oficializado. E de lá pra cá, ele vem crescendo ano a ano. Muita coisa mudou na maneira como era organizado no passado e o que se faz aqui no acampamento, na comparação com os dias de hoje? Ah, mudou bastante. Por exemplo, antigamente nós vínhamos pra cá, nós acampávamos, né, pelo simples fato de trazer para dentro das cidades os usos e costumes do Rio Grande do Sul. No passar dos tempos, foram desenvolvendo-se aqui dentro do acampamento e hoje você tem que apresentar um projeto cultural para você, que serve como um dos itens para você acampar aqui no Harmonia. E esses projetos culturais, o que que são? Eles seguem o tema que cada ano é estabelecido e o que que se organiza? Apresentações culturais, teatro, dança? É, ele entra dentro do tema anual do acampamento. E junto com isso é feito oficinas da culinária, a campeira, né, aqui entra o churrasco, o carreteiro, a parte da encília, a parte da campeira, né, a parte cultural, a artística. E aonde vem nessa parte artística, vem o teatro, vem a dança, né, vem palestras sobre temas da Semana Farropilha, dos festejos farropilhas. Então, tem vários itens que compõem esse projeto cultural. Sempre um rodízio, então quem quiser vir, tem atividade rolando todo dia? Ah, com certeza. Todos os dias tem atividade nos acampamentos, nos galpões e principalmente com o turismo de galpão, cada dia e algum galpão tem uma oficina ensinando os nossos usos e costumes. Vamos falar sobre isso também ao longo do programa e sobre a importância aqui do acampamento para os costumes, para as novas gerações conhecerem os costumes gaúchos. Com certeza. Ok, a gente volta então. Fernanda, por enquanto, voltamos contigo aí no estúdio. E aí, Dava, obrigada. Até já, já. Bom, está disponível para saque o quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2017. Confira um resumo de notícias desta sexta-feira. O quarto lote do Imposto de Renda destina mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais a cerca de 2 milhões e 200 mil contribuintes. O dinheiro fica disponível para saque durante um ano. Informações podem ser obtidas pela Receita Fone nº 146. A Petrobras anunciou reajuste de 0,5% no diesel a partir de sábado nas refinarias. Já o preço da gasolina vai cair em 0,6%. Os valores têm sido mudados quase que diariamente devido à nova política da estatal de monitorar condições como o câmbio e a concorrência. A empresa Marco Polo de Caxias anunciou que vai reiniciar as atividades na próxima segunda-feira. A indústria que fabrica ônibus foi atingida por um incêndio no dia 3 de setembro. A companhia ainda explicou que vai conceder férias aos empregados em etapas, levando em conta o ritmo em que a produção for sendo retomada. Depois do intervalo, veja a participação das mulheres na história gaúcha. E os preparativos para o dia D de multivacinação neste sábado. Nós já voltamos. Como em todos os espaços, as mulheres marcam cada vez mais a presença no movimento tradicionalista. E uma personagem da Revolução Farroupilha é a grande referência. Nós estamos falando de Anitta Garibaldi. Mas no acampamento da capital, a nossa equipe constatou que ela poderia ser mais conhecida e lembrada. A estátua esculpida em mármore em Florença, na Itália, dá o nome à Praça Garibaldi em Porto Alegre. Nela, o casal Giuseppe e Anitta. A principal personagem feminina da Revolução Farroupilha está agachada e quase não é percebida por quem passa pela praça diariamente. Postura diferente da retratada na literatura e no cinema, onde Anitta tem importância equiparada à do companheiro revolucionário. No acampamento Farroupilha, a presença feminina é significativa. Entre os estudantes, são poucos os que sabem da importância da figura de Anitta Garibaldi na Revolução. Não, Anitta Garibaldi eu não sei. Mas tem exceções. Anitta Garibaldi foi a mulher Giuseppe Garibaldi que lutou na Revolução Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul. Quando Giuseppe foi para Santa Catarina, ele encontrou Anitta e daí ela trouxe para cá. Ela era casada lá na época com um sapateiro, mas daí ela deixou o sapateiro lá e veio para cá com Giuseppe. É uma mulher muito forte. Sim. Ela era guerreira, ela batalhava pelos direitos dela e disse que ela lutou na Revolução Farroupilha ao lado dos homens. As Anittas Galponeiras, que participam ativamente das comemorações da Semana Farroupilha, trazem um pouco desse espírito de Anitta para os tempos atuais. Algumas, inclusive, carregam a chama crioula. Passados mais de 180 anos da Revolução Farroupilha, as mulheres ainda lutam por espaço e protagonismo. Somente em 2012, pela primeira vez na história, uma mulher foi escolhida como patrona dos festejos da Semana Farroupilha. A patrona foi Nilza Lessa, viúva do historiador Barbosa Lessa, um dos fundadores do movimento tradicionalista gaúcho. Aos 85 anos, dona Nilza agora se dedica ao artesanato, mas continua envolvida com o acampamento Farroupilha. A evolução natural da sociedade que vai aceitando, porque antes não se aceitava uma mulher comandando nada, muito menos uma associação. E hoje é bem fácil uma mulher comandar e comandar bem, porque graças a Deus as que comandam, comandaram bem. Era muito respeitado o trabalho do Lessa, daí que eu fui premiada com esse passo que deram de me convidar para ser a patroa. Foi muito bom. Somando a sabedoria de dona Nilza e o espírito combativo das anitas galponeiras, as mulheres vão se afirmando no meio tradicionalista. É possível que daqui a algum tempo elas sejam as protagonistas de suas próprias revoluções. Ainda estão espelhando. E além de Anitta Garibaldi, tem uma outra personagem da história gaúcha que também merece destaque. Ela foi enfermeira e participou da Revolução Federalista de Borges de Medeiros. Pegou em armas para defender os seus ideais e também foi a primeira mulher a vestir a farda da Brigada Militar. Natural de Caçapava do Sul, esta guerreira se radicou em Cachoeira do Sul, na região central, onde hoje recebe uma bela homenagem de um grupo feminino de cavalgada. Ficou curioso? Então confira na reportagem da TV Cachoeira. O primeiro regimento é enfermeira e combatente. Era 1923 quando Olmira integrou a corporação da Brigada Militar como enfermeira e combatente no primeiro regimento de cavalaria. Hoje, primeiro regimento da polícia montada, com sede em Santa Maria. Graduada a cabo e devido a sua baixa estatura, atendia por cabo topo. Quem resgata mais um pouco da história é o jornalista e fundador da Semana Farroupilha em Cachoeira do Sul. E aqui em Cachoeira, ela não tinha sido reconhecida. Graças a Fátima Jimenez, que defendeu numa vigília do canto gaúcho, numa letra de Nilo Bairro de Brum, a música Cabotoco, foi a vencedora dessa vigília, é que se tornou orgulho não só de Cachoeira, mas é o orgulho do Rio Grande na cultura campeira. A Núbia fala em nome do grupo de cavalgada quais as semelhanças das 25 mulheres com a Almira Leal de Oliveira. Essa projeção que ela teve nas batalhas, como uma mulher combatente, esse diferencial de garra, eu acredito que o nosso grupo tem. Com fundação em 28 de agosto de 2014, o grupo tem como objetivo cultuar as tradições do Estado. Mas unidas, elas levam amor às crianças de diversas entidades. E acredito que todas as integrantes, elas têm um potencial, elas se sentem importantes e imponentes, como mulheres. Patroa há três anos, a Beatriz conta o que significa ter em casa a sede do grupo. É assim, é um significado de gratidão mesmo e muito orgulho pelo movimento tradicionalista. Que eu estou fazendo uma coisa que eu sempre gostei, Deus de pequena. É uma família, hoje virou uma família o nosso grupo. A primeira saída das Cabotoco foi o desfile de 20 de setembro no ano de 2014. Daí deu 78 mulheres. A maior cavalgada foi de 54 quilômetros. Em maio, o grupo saiu do meio urbano até a Porteira 7, interior de Cachoeira do Sul, percorrendo em média 4 quilômetros por dia e parando a cada duas horas. Me sinto muito honrada em fazer parte desse grupo, apesar de não ser gaúcha, né? Eu sou natural de Mato Grosso, Cuiabá, mas me considero gaúcha de coração. E agora nós voltamos ao Parque Harmonia para novo contato com a repórter Dalva Bavaresco. Como é que são as coisas por aí, Dalva? Bom, a gente não está conseguindo ouvir a Dalva, a gente vai tentar um novo contato com ela daqui a pouco. Por enquanto a gente vai ver agora uma matéria que mostra o que tem para fazer no acampamento Farroupilha. A nossa equipe de reportagem foi lá descobrir. No Parque da Harmonia tem gente chegando e outros já familiarizados com o ambiente. Primeira vez que a gente vem, aí estávamos curiosos, estávamos passando aqui perto, resolvemos chegar. É o lugar, né? Essa música, é tudo. Tu olha essas imagens, é roda de carreta, tudo isso chama atenção, não tem como. É o nosso estado, a gente ama, né? Não adianta. Poder curtir, poder estar com os amigos, com os familiares, trazer esse é o ambiente que a gente precisa, né? É acolhedor, eu gosto. Passear, encontrar boa comida, conversar. Mas não é só isso, aqui também é lugar de aprender. Os macarunos se revoltaram e disseram, vamos parar com essa chama apurada, não nos tirando é pra louco, paisão. Os 21 alunos do quinto ano da escola Antônio José de Fraga, de Portão, assistem a história da Revolução Farroupilha e da Batalha de Porongos. Ah, eu gostei bastante porque teve várias partes engraçadas e aprendi também, mesmo sendo engraçado, eu aprendi. Chama atenção na hora que a coisa começou a laçar o outro. A Batalha de Porongos, sobre a história dos lanceiros negros, que não é muito difundida, né? No nosso meio cultural, no nosso meio escolar, inclusive. Eu acho que os alunos aprenderam bastante, porque a gente saiu um pouco do quadrado da sala de aula, que a gente sempre comenta para eles verem coisas diferentes. Além de diversas oficinas, quem visita o parque vai encontrar o tradicional e outras opções. São mais de 40 estabelecimentos de alimentação. Há também roupas, vestidos de prenda e todo tipo de artesanato, mateiras e de cuias tradicionais, até as coloridas. Você já está com umas sacolinhas aqui também, rende comprinhas? Também, sempre é bom fazer umas comprinhas. São mais de 350 piquetes. Nesse aqui, o pessoal já preparava o costelão para a noite. Nesse outro, os raízes do Itaqui, eles estavam animados. A família é de Itaqui, mas mora na capital. A participação no evento tem um motivo. Mata a saudade, eu acho, da nossa terra, do nosso Itaqui. E continuar, né? Continuar a nossa tradição, nossa cultura. Porque isso aqui é um ponto de encontro da... Por muita gente do interior para cá. Vamos sentar novamente, então, falar com a Dalva Bavaresco, que está lá no Parque Harmonia. É contigo, Dalva. É isso, Fernanda. Eu continuo aqui na Feira de Artesanato. Espero que agora vocês estejam me ouvindo. Feira de Artesanato, que principalmente em dia de chuva, é um dos lugares mais frequentados. Tem muita coisa para se ver aqui. Muitos itens da indumentária gaúcha e para o churrasco, de decoração, como a gente mostra agora. Principalmente em dia de chuva, como é uma área coberta, bastante movimento. E o nosso entrevistado, o nosso convidado, Luiz Lamezon, que é coordenador da primeira região tradicionalista, também segue aqui com a gente para falar sobre as atrações que mais tem destaque aqui no Acampamento Farroupilha. A gente viu aí uma matéria que mostra um pouco do movimento. Esse ano, como é que está? O que está chamando a atenção do pessoal que circulou por aqui? Olha, esse ano que mudou dentro do acampamento foi as atividades dos bailes, que é onde foram organizados 11 bailes na programação, com diversos grupos folclóricos e grupos de dança e grupos artísticos. E esses bailes hoje estão sendo a sensação do acampamento. Assim como também nós temos as apresentações diárias no palco central, com artistas renomados. E também nós temos as atividades que tivemos agora de final de semana, que foi o nosso rodeio crioulo, que era realizado aqui no parque. Então isso aí tudo é atrativo para as pessoas virem para o Acampamento Farroupilha e é onde que houve uma evolução no acampamento. Que hoje nós temos dentro do Acampamento Farroupilha praticamente uma cidade montada, com estruturas de polícia, brigada, mercado, um artesanato. Então nós temos diversas atividades no transcorrer desse acampamento, aonde estamos completando os 30 anos e muita evolução houve, desde que começou até o presente momento. Apesar dessas dificuldades financeiras em função da crise, que o financiamento também foi reduzido. É, realmente, nós tivemos uma dificuldade de ter o aporte financeiro do poder público, onde o MTG se prontificou em realizar o acampamento, trazendo recursos de fora, de patrocinadores, e que aí está hoje o acampamento montado, o acampamento organizado e está sendo um sucesso, apesar de todas as dificuldades que nós temos enfrentado. A importância que o Acampamento Farroupilha tem para a manutenção das tradições gaúchas e esse contato com turistas e principalmente com a nova geração, que eventualmente, principalmente nas cidades, não conhece muito de perto, não viu muito de perto essa lida do campo, essa raiz gaúcha. O que eu digo do acampamento é nós trazermos o campo para dentro da cidade. Onde as pessoas que vêm aqui participar do acampamento, visitar o acampamento, eles têm toda a cultura gaúcha. Aqui, como eu falei, a parte campeira, a parte da culinária, a parte artística. Isso aí hoje, para as gerações que estão vindo, as gerações que estão presenciando tudo isso, é importante para mostrarmos a nossa cultura, mostrarmos o nosso tradicionalismo, mostrarmos os usos e costumes do Rio Grande do Sul. Só para a gente encerrar aqui, eu gostaria de mostrar um pouquinho dos usos e costumes que estão refletidos na sua indumentária. Conta para a gente, por favor. É, hoje, apesar com a chuva, o chapéu, o poncho, a bota, que isso aí não pode faltar, a nossa indumentária gaúcha, sempre presente no acampamento. Perfeito. Muito obrigada, Luiz. Então, uma ótima semana farroupilha para você e até a próxima. Muito obrigado e uma ótima semana farroupilha para todos nós. Ok. No próximo bloco, Fernando, a gente volta trazendo mais informações aqui de como é que está o movimento no acampamento farroupilha de Porto Alegre, que vira uma verdadeira cidade, que espera mais de um milhão de visitantes até o final das atividades que terminam no dia 20 de setembro, semana que vem. Voltamos contigo. Ok, Dalva. No próximo bloco, a gente chama de novo, então. E amanhã, sábado, é o dia D da campanha nacional de multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos. Em todo o estado, mais de 1.800 postos de vacinação vão abrir para aplicação das doses. Mais de 70, só em Porto Alegre. O público-alvo no Rio Grande do Sul chega a 2 milhões de crianças e jovens. A campanha, que começou no dia 11, vai até o dia 22 de setembro. A importância da vacinação está na ponta da língua, principalmente se for para cuidar da saúde do filho. O cuidado com a saúde é fundamental, né? Então é sempre importante os pais estarem bem atentos à idade do filho e a essa campanha de vacinação que está tendo, né? Mas é tanta coisa que, às vezes, ela acaba em segundo plano. Probleminha de acúmulo de trabalho. E aí, como agora eu também saí afastada, porque eu também fiquei doente, aproveitei, então, o dia para trazer ele e a gente poder organizar isso. Por isso, o Rio Grande do Sul também realiza amanhã o dia D da multivacinação. A campanha quer atualizar a caderneta de crianças e adolescentes com até 15 anos incompletos, que não se imunizaram durante um ano ou que precisam completar esquemas de vacinação. As vacinas são ferramentas fundamentais que a gente tem para a prevenção das doenças. E doenças que podem ser extremamente graves, principalmente na infância. Então, essa campanha é uma campanha que visa resgatar aquelas vacinas que não tenham sido aplicadas ou estejam em atraso nessas crianças e adolescentes. Em Porto Alegre, o acesso da população à campanha será facilitado pelo passe livre nos ônibus. As doses serão aplicadas em 71 postos de unidades de saúde. Para as crianças, são 14 vacinas, como hepatite B e varicela. Já para os adolescentes, são seis. Entre elas estão a tríplice viral e a febre amarela. A oportunidade é única e deve ser aproveitada até por quem tem dúvidas. Eu vim verificar a minha carteira de vacinação para ver se eu estou precisando de alguma coisa, já vou tomar alguma vacina. A lista de postos que devem aplicar as doses está disponível no site da Secretaria de Saúde da capital ou pelo telefone 156. As unidades vão funcionar das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Para se vacinar, é preciso apresentar um documento de identificação, a caderneta de vacinação e o cartão do SUS. E a sexta-feira foi de homenagem para quem propaga as tradições gaúchas, mesmo longe do estado. Confira em mais um resumo de notícias. 16 tradicionalistas que representam a cultura gaúcha fora das fronteiras do Rio Grande do Sul foram homenageados hoje em cerimônia no Palácio Piratini. Três dos agraciados receberam diplomas de embaixadores honorários e os demais de consulis honorários das tradições rio-grandenses. A partir da próxima segunda-feira, 18 de setembro, contribuintes de Porto Alegre que possuam dívidas com a Prefeitura poderão quitá-las com condições especiais de pagamento. E os juros podem cair até 80% para pagamentos à vista. A Receita Municipal estima que o pagamento na arrecadação do imposto sobre serviços de qualquer natureza deva chegar a 30 milhões de reais entre novas negociações e renegociações. O prazo para aderir ao Refis 2017 da Capital termina em 31 de outubro. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para este final de semana e a programação para curtir o acampamento Farroupilha no sábado e no domingo. Até daqui a pouco. Vem chegando mais um final de semana, então vamos ver a previsão do tempo, porque será um final de semana de tempo chuvoso em praticamente todo o estado. Como podemos ver no nosso mapa, só não chove nessa pequena parte aqui da fronteira oeste. Por lá, os dias serão de sol entre nuvens, mas tempo firme. E já nas demais regiões, tanto sábado quanto domingo, serão de momentos alternando chuva mais forte e chuva mais fraca. E a tendência é de que vá ficando mais forte, principalmente aqui na região leste. As temperaturas ficam bem mais baixas do que registramos no início da semana. Uruguaiana terá 10 de mínima e 19 de máxima. Cruz alta, os termômetros ficam entre 13 e 17. E aqui em Porto Alegre, temperaturas entre 15 e 19 graus. E entrou na última semana de gravação a série para a TV Lua em Câncer. A produção é uma das vencedoras do edital das TVs públicas, o Prodave, e será veiculada aqui na TVE. Uma sala aconchegante e duas conversas bem diferentes. Na primeira, a notícia não é boa. O procedimento e a biópsia revelaram que o tumor atingiu a parte mais profunda da pele. Onde o risco da doença voltar a se espalhar é grande. Mas as coisas melhoram um tempo depois. O destino do Tom está em Lua em Câncer, série com 13 episódios que narram a história do Dr. Roberto e dos seus pacientes. O roteiro é a adaptação de Conexão Anticâncer, livro do oncologista gaúcho James Fleck. Álvaro Rosa Costa é o protagonista da série. Olha, a montagem dele é uma montagem bastante humanizada, justamente pegando esse processo de tratamento com o paciente, compartilhando as decisões com o paciente. Isso vem com a conversa com o James Fleck, que é o médico que foi baseado em toda essa série do livro Conexão Anticâncer. Onde daí as roteiristas desenvolveram esses três episódios falando desses tratamentos e também a vida desse médico. A série está sendo produzida com recursos do Prodave, um concurso público que seleciona projetos para serem exibidos em TVs públicas. Ou seja, você vai ver Lua em Câncer aqui na TVE. Se a gente for pensar em termos de tempo, a gente está falando em quatro longas. Então, fazer quatro longas, ter dinheiro para isso, só dessa maneira, pelo menos aqui no Brasil. E está sendo uma experiência muito interessante. É apertado em termos de valores e tal, mas é como a gente pode fazer nesse momento. Então, eu acho bem importante que esses Prodaves continuem firmes e fortes. Toda a equipe de produção e os atores são gaúchos. As gravações iniciaram em julho e estão nos últimos dias. Fica o convite. A gente está esperando, assim, todo mundo vendo a série Lua em Câncer, que é uma série bem interessante, bem bacana. Ela também é educativa, de uma certa maneira, também, e é uma doença que está aí, né? Que muita gente ou passou por isso, ou teve algum familiar ou amigo, e vai poder se identificar com os personagens que estão bem interessantes também. Que bom, Tô. Estou vendo que você está se sentindo mais forte. Sim. Claro, eu tenho algumas dificuldades, alguns momentos mais difíceis, mas eu... Bom, e já que estamos no mês de setembro, mês, farroupilha, nada melhor do que falar do turismo de galpão. E para conversar com a gente sobre esse projeto, que tem levado muita gente a conhecer o modo de vida no campo, eu converso agora com o diretor de turismo da Prefeitura da capital, Roberto Snell. Boa noite, seja bem-vindo ao Panorama novamente. De novo, é uma satisfação estar aqui com vocês, muito obrigado pela oportunidade para a gente poder estar divulgando esse lindo projeto, né? Em meio a semana, farroupilha agora, que se conclui dia 20. Bom, com certeza. Seja bem-vindo novamente. Então, e como é que está, então, o turismo de galpão? Como é que ele acontece? Está muito bacana. Desde 2013, nós temos esse projeto lá pelo turismo, né? Que serve para fazer um acolhimento, tanto do porto-alegrense, como do visitante, o turista, para que ele entenda um pouco da nossa cultura e leve consigo e multiplique esse grande valor que nós temos, que é a raiz do nosso gauchismo, né? Esse ano, nós estamos lá com o galpão da hospitalidade montado com uma temática da época dos carreteiros, em que nós temos uma carreta do século XVIII, retratando como nos Pampas eles viajavam naquele tempo, né? E temos uma parceria com 27 piquetes, que ao longo de todo o período do acampamento, fazem 68 atividades através de oficinas, que ensinam, então, essas pessoas como fazer um nó de lenço, como fazer um carreteiro, como preparar um churrasco, como fazer um chimarrão legítimo e por aí vai, né? Nós estamos vendo algumas imagens ali bem legais lá do acampamento Farroupilha. E como é que funciona, assim, quem quer participar? É só chegar? Como é que faz? Então, tem que se inscrever lá no galpão da hospitalidade, né? Ele fica em frente ao piquete número 188. Então, você entrando pelo pórtico principal na primeira rua à esquerda, se mantém à esquerda depois da Casa do Gaúcho, que é o centro de convenções do parque, você vai encontrar o nosso galpão, onde você se inscreve lá para as oficinas, que são todas gratuitas, né? Até domingo elas ocorrem. E você chegando lá, faz a inscrição e os nossos guias levam até o piquete, onde você vai ter, então, essa experiência associada ao turismo, porque nós queremos que justamente as pessoas que estejam lá, vivenciem e multipliquem isso mundo afora, né? Sim. E acontecem todos os dias, quem pode ir só dia de semana? Todos os dias. Mas, nesse caso, nós vamos encerrar agora dia 17 as atividades das oficinas. Elas ocorreram desde o início do acampamento e encerram dia 17, né? Mas, até o dia 20, nós estamos com o espaço do Galpão da Hospitalidade, que vocês mostraram as imagens, e vai ser uma satisfação receber os portoalegrenses, que podem também, através do portoalegre.travel, que é o nosso site lá do turismo, conferir todas as atividades que vão estar acontecendo. O nosso ônibus do Linha Turismo está parando, fazendo uma parada especial em frente ao parque, para que o visitante possa fazer o tour do Centro Histórico e descer ali, e depois reembarcar a hora que quiser, para poder curtir um pouquinho desse momento lá conosco. Sim, a gente tem falado aí sobre essa oportunidade de conhecer outras regiões do Rio Grande do Sul, e, de repente, nessa época, está tudo junto ali no Parque Amunia, né? Isso, exatamente. Uma oportunidade de... E olha que bacana, né? O parque, normalmente, nesse período, recebe... No ano passado, foram 1 milhão e 300 mil pessoas. Nós já atendemos, desde 2013, 118 mil pessoas no nosso espaço, sendo que só 52 mil em 2016. Nós queremos quebrar esse recorde para chegar em 60 mil atendimentos, o que é muito bacana, porque significa que essas pessoas todas vão carregar consigo todos esses valores, sobre a história do gaúcho e vão multiplicá-las o mundo afora, que é o nosso intuito como Departamento de Turismo, né? Com certeza. Bom, muito obrigada pela presença mais uma vez aqui no Panorama. Parabéns mais uma vez também aí para esse projeto. Esperamos vocês lá, né? Tá certo. Muito obrigada. Bom, e agora vamos falar mais uma vez, então, com a repórter Dalva Bavaresco, que está lá no acampamento Farroupilha. Dalva, como é que está o ambiente por aí? Tirando a chuva, né? Que vai continuar aí pelo final de semana também. Bom, Fernando, a gente veio se abrigar da chuva para conseguir falar com mais um entrevistado também, né? Não vamos fazer ninguém ficar embaixo de chuva para mostrar o movimento que eu mostro daqui a pouquinho. A gente, na verdade, veio aqui para a sede, o piquete, em que está a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, que está trabalhando aí em parceria com a TVE, nos recebendo a semana toda durante o acampamento Farroupilha aqui nas nossas coberturas. Hoje o tema é acampamento Farroupilha, os 30 anos dessa festa, que é uma das maiores festas folclóricas do Brasil. E quem vai nos ajudar a entender um pouquinho das origens do gaúcho é o nosso convidado, o Fernando Cassiatore. Ele que é diplomata, aposentado, ministro, aposentado do Itamaraty, né? Além de ser historiador e também escritor, escreveu uma obra bastante importante aqui para os gaúchos, que é A Origem do Gaúcho. Vamos mostrar aqui o livro que está na mão dele? A Origem do Gaúcho e Outros Ensaios, em que ele faz uma provocação, né? Conta uma história um pouquinho diferente do que a gente imagina. Quer dizer que gaúcho não vem da Argentina, não? Boa noite. Boa noite. Bem, absolutamente não é a provocação. É a verdade. O gaúcho não veio da Argentina e na Argentina não há gaúchos. Os gaúchos se criaram na Banda Oriental do Uruguai, que é a região entre o Rio Uruguai e o Oceano Atlântico, que pega hoje o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Sobretudo uma faixa que vai do Rio Cebolati, no Uruguai, até a Serra do Caveirá, no Rio Grande do Sul. Foi feita toda uma pesquisa, né? Inclusive a sua pesquisa aponta que o termo gaúcho não veio do gaúcho argentino e foi sim brasileiro exportado para lá? É, é o contrário do que se imagina. Porque a pronúncia original em espanhol era gaúcho, tal como está escrito em 1771. É G-A-H-U-C-H-O. E então isso em espanhol você lê gaúcho. E em 1770, em 1790, muda a pronúncia para grau gaúcho. Então o espanhol não gosta muito de hiatus, A-U. E o A-U é uma coisa que não nos incomoda na língua portuguesa. Então é muito provável, quase certo, os historiadores como o Galhardo, na Argentina e o Del Rio, também acham que o termo gaúcho veio do Brasil, da parte brasileira da banda oriental. Como é que foi feito esse livro? O que ele conta? Tem uma pesquisa histórica que comprova, então, indica realmente que os nossos hermanos são mais uruguaios do que argentinos? Os nossos hermanos são mais uruguaios que argentinos? Não entendi. Quero dizer que, na verdade, a nossa ligação gaúcha é mais forte com o Uruguai do que com a Argentina. E a maneira como você chegou, o senhor chegou até essa conclusão no livro. É, na verdade, até 1810, a origem do gaúcho uruguaio e rio-grandense é a mesma. Eles eram indistintos. Só depois de 1810 que os gaúchos do Rio Grande começam a ter a sua própria história, diferente da história dos gaúchos do Uruguai, que compõem hordas disciplinadas dos exércitos de Artigas. Enquanto no Rio Grande, os gaúchos, que eram seres livres no campo, sem eira, sem beira, bandoleiros, contrabandistas, eles são absorvidos pelas fazendas como peões de estância. E isso acontece porque no Rio Grande começou a se dar sesmarias a partir de 1810. Então, os campos tinham dono e os gaúchos não podiam viver mais livres no campo e foram absorvidos pelas instâncias. Quando, no Uruguai, eles foram absorvidos pelos exércitos, tanto de Artigas quanto dos partidos políticos do Uruguai, que se guerrearam até 1904. E o senhor também fala da importância da literatura, dos nossos letrados, para a constituição do que é hoje a identidade gaúcha. Pois é, foram os intelectuais que criaram a imagem que nós temos hoje do gaúcho. Isso começa, na verdade, com a valorização do gaúcho, começa com a imperatriz, dona Leopoldina, quando ela faz Dom Pedro I, na coroação, vestir não um manto europeu, mas um poncho gaúcho, coberto com peitoral de penas de índio. O que ela queria dizer com isso? Que Dom Pedro era o imperador de vários povos, de várias etnias que compunham o Brasil. Então, depois, o filho dela começou a valorizar a literatura local e indianismo, que desembocou nos romances regionalistas, do nacionalismo romântico, e aí entra José de Alencar com o gaúcho. Aí, muitos aspectos curiosos da nossa história, inclusive, é essa do poncho, então, do Dom Pedro. Esse poncho do Dom Pedro. Tudo está nesse livro. Está, inclusive, tem aqui uma ilustração, ó. Vamos encerrar, então, mostrando essa ilustração do livro que vai ser lançado no dia 19, aproveitando aí os festejos farroupilhas. A gente também faz esse resgate da nossa história. Dia 19, na Pinar Conteca, Rua Bemberta, Rua Duque de Caxias, 973, às 19h30. Bom, depois a gente procura, então, e mostra essa imagem para vocês. Antes, vamos ver que, além, outro elemento bastante importante dentro dessa cultura gaúcha são as danças. E dentro dos CTGs, as invernadas, tanto dos mais jovens, quanto dos mais antigos, já dos mirins aos chirus, têm tido cada vez mais procura. Vamos ver na reportagem feita por Lisele Félix. E é aqui do acampamento farroupilha, que fica no centro aqui da cidade, até o dia 20 de setembro, que nós estamos para conversar com o Rinaldo Souto Oliveira, que é pesquisador da música tradicional gaúcha. Tem dois livros aqui publicados, esse aqui em parceria com outro autor. A gente conversa com ele sobre a dança gaúcha, ele que também é instrutor de dança e diretor de espetáculos de dança tradicional. Rinaldo, obrigada por topar esse bate-papo conosco. Eu vou começar te perguntando, então, desses dois livros, que são base porque a gente conhece, então, da dança tradicional gaúcha. Exato. É muito interessante nós podermos contar a história desse trabalho tão bonito e tão procurado nas instituições tradicionalistas e atrativo. Nós conversávamos anteriormente que é uma das coisas que mais atrai os jovens. São os grupos de dança, né? As invernadas, sejam elas lá no início, na Pré-Mirim, ou os grupos veteranos. Sabemos que a herança que estamos deixando será seguida e a gente espera que com responsabilidade, com conhecimento e com essa consciência de que todos nós somos guardiões da nossa cultura. O teu livro cumpre um papel muito importante nisso que tu estás falando, né, Reinaldo? Porque o teu livro é quase como um catálogo aqui, né, do que a gente conhece. Estava me citando ali as primeiras pesquisas do Barbosa Leste, do Paixão Cortes. Perfeitamente. Nós entendemos que esse último trabalho que eles haviam apresentado estava realmente excelente, mas tinham outros dois livros que dificultavam um pouco o entendimento, não que eles não estivessem tão bem descritos, mas eram três obras. E esses 25 temas vieram para uma única obra, constando o suplemento musical, as partituras e as letras desses temas. E esse culto às tradições nos leva para o país inteiro, né, Reinaldo? São mais de 1.700 entegres espalhados pelo país. A dança uniu os povos desde que o mundo é mundo. Nós temos estudos que referem à arte de dançar desde o homem primitivo, instintivamente. A forma com que eles se reuniam em círculos para que mantivesse a energia positiva dentro desse círculo e que não permitisse que o que havia fora dele não adentrasse, isso é a primeira manifestação, a primeira formação de dança e desse sentido espiritual. Isso vem aos tempos atuais. E a nossa dança tradicional, junto com ela, trazemos a poesia, trazemos a musicalidade, a literatura, a indumentária. Então, é um conjunto de sentimentos, um conjunto de valores que estão inseridos nesta arte de dançar dentro de um CTG. E agora a gente volta a falar aqui do acampamento Farroupilha, para encerrar dando os detalhes da programação e mostrando um pouquinho do movimento aqui, apesar da chuva, muita gente fica caminhando aqui pelos corredores e aproveitando um pouquinho dessa festa, muito churrasco rolando por aqui. E no fim de semana tem programação intensa, inclusive de dança, como a gente falou aí na matéria. Tem um festival de chula no sábado, que começa às 9 da manhã, vai aí até o início da tarde. Tem baile, danças durante a tarde, baile à noite, sempre tem um baile às 11 horas. No sábado é com César Oliveira e Rogério Melo, mais Moisés Oliveira. No domingo tem um festival de dança, pela manhã até o início da tarde. Show com Cristiano Quevedo, às 7 e meia da noite. E no baile das 11 horas, Baitaça e Grupo Quero Quero. Para hoje, se você tem intenção de vir para cá, também tem mais um baile. E hoje a festa é com o Tcheguri e as Gurias Gaúchas, sempre às 11 horas. Convidamos vocês então para participar desse acampamento Farroupilha. E nos despedimos daqui dessa festa do tradicionalismo gaúcho. Fernanda, boa noite. Ok, Dalva. Boa noite. Obrigada. Bom, e você agora assiste ao Debate TVE, que hoje repercute a possibilidade de um novo horário de funcionamento para os bares e casas noturnas da Cidade Baixa, bairro Boêmio da capital. O Panorama volta na segunda-feira, às 7h15. Uma ótima final de semana para você e até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto